E você usando a sua popularidade, como está fazendo de novo, desconsiderou todos os atores, desconsiderou tudo. E agora quer fazer de conta que não é o responsável por isso, você é o responsável por isso. A verdade é o seguinte, o Lombolo e o PT não sabem o que fazer com a Dilma. Na hora do dia, o Lombolo tentou fazer uma autocrítica sobre ela. E veja, não se trata da Dilma. Não se trata da Dilma, eu não respeito por ela, deixa eu dizer que é um pedido. Que não me lembra, acho muito bom andar com o álcool, e achou que era muito bom que o Lombolo tivesse sido feito praticamente. E aí, a Lombolo, foi uma olhada de Dilma.